E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como editar os contatos do seu celular. Então, eu vou mostrar um passo a passo para você conseguir editar de forma simples, tá? No seu celular. Você vai acessar o aplicativo Telefone, tá? Ou a sua agenda, onde você consegue visualizar todos os números. Depois que você entrar, verifica se está selecionado aqui igual no meu, ó, contatos. A gente tem o teclado, né? Que é onde a gente faz ligações, os recentes e contatos. Contatos é a lista de contatos, tá? Eu vou selecionar aqui um número aleatório. Olha, ele está me... Cliquei em cima, ele está me mostrando mais opções. Se eu quero ligar, mandar mensagem, etc. Eu vou clicar nesse ícone aqui, que é um íconezinho de I, né? Como se fosse informações. Ok. Agora, ele me mostrou o número, né? Me mostrou que tem o WhatsApp também. E é isso. Você vai clicar lá embaixo em editar, tá? Se não tiver da mesma forma que o meu, provavelmente vai ter três pontinhos. Aí você clica nos três pontinhos e vai ter o editar, ó. Ó, editar. Agora eu posso alterar esse número, ó, adicionar um outro número, ou trocar um nome, ó. E salvar ali depois, ó. Pronto. Fiz a edição de um número. Quando você editar um número nos seus contatos, você tem que ir lá no WhatsApp e atualizar a sua lista de contatos para ele atualizar no WhatsApp também, tá? Então, é isso. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!